Vai saindo aqui no Palácio Rio Negro, no Prêmio Cidade de Manaus, ao meu lado, Romulo Senna, que está no prêmio desde o início praticamente, né Romulo? Você que é coordenador, parabéns mais uma vez pelo sucesso. Olha, é muito bom poder estar com vocês, amigos telespectadores. O Prêmio Cidade de Manaus é idealizado pelo meu amigo Gessil Jô, também jornalista. E no seu 18º prêmio, nós estamos aqui no Palácio Rio Negro, no Salão Rio Solimões, fazendo homenagem às pessoas que estão ajudando a construir a cidade de Manaus. Diz parabéns a cidade de Manaus, parabéns estão as pessoas que estão colaborando para a construção do nosso estado, da nossa cidade. Olha, esse prêmio é um sucesso, é o 18º prêmio. Tem algum sucesso para esse prêmio hoje ser referência no nosso estado? Olha, é muito trabalho, nós não temos patrocínio do governo, não temos patrocínio da prefeitura. É feito com amor, com carinho. E cada pessoa que está aqui, ela também é uma pessoa especial. Então, nós não podemos deixar de homenagear as pessoas que estão ajudando a fazer a nossa metrópole crescer. Então, o nosso trabalho é feito numa grande equipe, feito com amor, com carinho e com apoio da cidade.